Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, esse é um vídeo de hoje domingo, hoje é 16 de agosto e vou preparar minhas marmitinhas da semana, vocês vão me acompanhar, espero muito que vocês gostem então vai deixando seu joinha, se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Eu tava aqui agora dando uma ajeitada na casa, ainda ficou um pedacinho ali. Gente, ontem eu fui em Uberaba e dei uma caixinha de papelão na hora que eu desembalei minha boleira pra eles mas tinha papelão pra tudo quanto é lado nessa casa. Né Kiko? Tá procurando? Mamãe tirou tudo, mas fizeram a maior arte, né? Vamos ver quem tá ali. Ai gente, deve ser escovado no banheiro? Então agora eu vou começar a ajeitar aqui, que hoje eu tirei todos os papéis, joguei fora. Hoje eu vou cozinhar feijão, gente, no meu fogãozinho. Tá? Já tem mais de um ano que eu tenho ele e assim, muita gente me pergunta sobre o consumo de energia, né? Ele é um fogão de duas bocas elétrico da Agrato. E assim, eu não tive nada a reclamar ele durante esse um ano. Ele me atendeu perfeitamente supriu todas as minhas necessidades. Eu não uso muito, por isso não mudou meu consumo de energia, tá? Eu só usei ele finais de semana. E eu nunca fui de cozinhar feijão em casa. Sempre eu compro pronto lá na padaria do lado da loja, pego um pouquinho lá. Ou quando meu pai cozinha, que ele gosta de cozinhar e eu pego um pouquinho dele e por aí vai. Mas hoje eu resolvi cozinhar pra ver como que vai ser. E eu tenho esse feijão aqui, agora eu vou catar ele, lavar, deixar bem limpinho, colocar pra cozinhar e depois a gente faz o restante das coisas. Bom, gente, eu já acatei o feijão, já deixei de molho, já lavei, né? Deixei de molho e agora eu já vou colocar pra cozinhar. Essa panela aqui, gente, é da época da minha mãe. Ela é muito antiga, acho que desde que eu me entendo por gente, que tem essa panela, ficou pra mim. Acho que nem existe mais essa marca, Globo. Essa panela é muito boa, muito boa mesmo. Então, agora vamos lá. Eu não tempero agora, eu tempero na hora de refogar, tá? Agora eu só cozinho ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí O que que tá acontecendo aí? Hã? Ah não, não é possível. Não, só brincando. Ela tá aqui debaixo? E agora? Como que serve? Não tem paz. Vou tirar ela. Sai, menina. Sai, menina. Gente, como é que faz? Não vou contar, não. Rá. Não. Rá, menina. Rá, menina. Gostosa. Você é gostosa? Você é gostosa? É. 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 Ui. Ui. Bom, gente, aqui eu já coloquei a minha linguiça pra fazer. Aqui estou fazendo arroz. Eu tive que dar uma paradinha ali, porque tava um movimento ali no sofá. Aí vocês viram, né? Aí vocês viram, né? Quem tava lá debaixo dele. A modelo, magrela demais, cabe em qualquer lugar. Aí já viu. Outro dia, eu amanheci com a mão dura. Peguei essa bolinha de madrugada, que ela faz isso de madrugada. Eu dormi com a bolinha na mão. Minha mão ficou durinha segurando a bola. Mas ela ama essa bolinha. Tá debaixo, filha. Aqui, ó. Vai lá pegar. Vai. Vai lá pegar a bolinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ela aqui, filha. Aqui, ó. Pega. O Chico vai pegar, ó. O quê? Você tá achando que você vai sair? Tá por fora. Não tô entendendo o que é essa minha ação, não. O quê que você tá olhando pra mamãe? O que você quer? Oi. Ixa. Todo mundo? O quê, meu filho? Ah. Não vai pra rua. Nunca. Nunca precisou. Não. Ah, não. Ah. O quê? O quê? O quê? Não tô entendendo nada. Agora eu não tô entendendo, não. Ou achou que a mamãe ia sair? E, gente, uma coisa que eu quero dizer a vocês É que enquanto eu tô mexendo com coisa quente aqui na pia Fazendo alimentos, essas coisas Eu não saio daqui da pia Eu fico o tempo inteiro aqui até terminar Guardar tudo, lavar tudo Tudo limpinho, tá? Por causa dos gatinhos, tá bom? Então eu não saio daqui de perto Olha que delícia dessa abóbora cabotear Terminando de cozinhar aqui Depois eu vou refogar a carne moída com milho Hummm Gente, tá tudo pronto aqui Eu já vou montando as minhas marmitas Vai ficar só o feijão Claro que demora mais um pouquinho, né? Pra poder cozinhar nesse fogão Mas ele já tá quase bom Deu uma olhadinha agora Mais uns 10 minutinhos de pressão Ele já tá bom Mas pra eu ir agilizando Eu já vou montando, né? Depois fica só o feijão pra colocar Pessoal, ó Já organizei aqui, ó Carne moída, arroz e milho Carne moída, arroz e milho Aqui tem Linguiça, abóbora e arroz Carne moída, arroz e milho Linguiça, abóbora e arroz Só esperando o feijão E lembrando que já piquei um tomatinho Pra acompanhar, né? Como salada E é isso Olha que bonitinho que ficou Deixo assim semi-aberto, né? Pra poder esfriar Porque ainda tá quentinho E é isso Gente, feijão cozido Vermelhinho, ó Que beleza, gente Maravilhoso E agora eu vou refogar Que eu vou colocar nas marmitas E congelar metade Pra semana que vem Olha que delícia Já refoguei ele Já tá aqui fervendo Pra engrossar o caldo Aqui estão as marmitas Esperando o feijão Ó, já Esvaziei a panela aqui Já fui lavando as outras coisas Que tinha, né? Pra ficar menos agora E aqui o que sobrou Já coloquei aqui nessa Vasilhinha aqui Tô esperando esfriar E vou levar pro congelador Olha que delícia Quase pronto já A caldinha de teto Terminando de engrossar E aqui, ó Já lavei a panela de pressão Já guardei, ó Tudo limpinho Depois fica só O fogão A pia Essa colher aqui Claro que sobrou um pouquinho Pra eu almoçar, né? E quase pronto E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tudo pronto e agora eu só vou colocar meus panos de cozinha, pano de prato e de molho pra lavar eles mais tarde. Tem uma princesa ali, tem um príncipe aqui, o Chico tá lá na janela. Agora eu vou tomar meu banho, descansar, ver uma TV, se organizar pra começar a semana. Vou finalizar esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, quem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.